Vamos começar a brincadeira, banana, banana, é uma coisa que tá faltando aqui em casa, é banana, preciso comprar banana, que faz bem pra vida, faz bem pra saúde, faz bem pra câimbra, quer dizer, faz mal pra câimbra, a câimbra vai embora, você não sente câimbra, vamos começar galera, aí ó, começamos aí ó. Não faço ideia que microfone é esse mano, só sei que eu tenho. Salve Burkirk, Burkirk, Burkirk. Salve Breno! Galera, já compartilha essa live aí pros grupos de cosplay, sei lá, pra onde vocês quiserem, pro grupo da família, pro grupo da igreja, tá ligado? Opa, só de boa. Mentira, isso é dinheiro de cosplay. Olá, bom dia, bom dia. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. I'm getting a gun. Ease up, man, damn. Watch your head. Ah, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. I'm here to bury my mom, you know that. Yeah, I guess I did. Achei que fosse o Daniel, mano. Mas é isso, tamo junto, mano. I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. But what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pindlebear, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. That's a good thing we found you and retrieved the murderer. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down you. Y'all can't leave me here. This is a wall of this country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bash. Bora, só bora, mano. Mano, aquele último rolê foi insano. Ah lá 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 lá! Frase! Uhh! Vamos começar, rapaziada Vamos começar Espera aí Adicionar? É assim que faz? Ué, não foi Ah, tá Adicionar e compartilhar Estava compartilhando no face A live Por isso que estava Bugando aqui, peraí Agora deixa eu aparecer aqui, ó Aparecendo aqui pra vocês, pra vocês dizerem que eu sou fake Tá ligado? Aqui eu tenho vergonhinha de aparecer, não Aqui não tem vergonhinha de aparecer, não, deixa eu só arrumar aqui, ó Pra cá, pra cá Deixa eu arrumar aqui a luminária Aí, ó Deixa eu ouvir mais um pouco pra cá Aí, ó, bem no centro Bem no meio Hum, cavalo Oiê, Israel, salve Como é que tá aí o trampo? Você já enjoou do trabalho? Eu já tô de boa aqui, mano Quer dizer, não tão de boa quanto gostaria de estar Mas tô de boa É, não, liguei já a câmera É que eu tive que tirar a câmera pra ver a cutscene, né? Mas bora, vamos pro que interessa Agora, eu vou fazer um bagulho aqui Que é uma mágica Vocês estão vendo que minha vida tá pequena, né? Pra não ficar enrolando e ter que fazer aquela missão de... De... De bombeiro, não De ambulância Eu vou colar lá no Big Smoke Vamos lá Vou lá no CJ Sidney O cara é lindo Obrigado Quer dizer, o CJ ou eu? O CJ, eu tenho minhas dúvidas Ele é um vacilão pra mim É a bosta É uma bosta Vou colocar aqui, ó Vou colar aqui já, ó Atalho aí, pra quem não sabe Um atalho Só pra não dar aquela volta, tá ligado? É um atalho muito bom isso aqui Ó, manda um beijo aí, ó Pro... 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 Na bunda do russo Manda um beijo Beijão Ega, um beijo também A gente vai lançar uma tatu, hein? Mano, ela... É assim mesmo Ela... Eu tava vendo... Uns vídeos sobre ela Ela desfoca às vezes Então não tem muito o que fazer Salve Você escolheu a casa errada, filho Ei, ei Você escolheu a casa errada, filho Relaxa, relaxa CJ Isso não é novidade não, Israel Eu não sei o que isso teve que acontecer Mas eu prometo Eu vou descobrir como Nós matamos as suas mãos A espécie é fria, filho Como diz no livro Nós somos desculpas E desculpas Ou aí sim Qual é o arroba dele? Fala aí pra mim Escreve aí que eu anuncio aqui O arroba dele Manda o arroba dele, mano Que aí eu falo, mano O mano tatua bem pra caramba A gente vai lançar um ainda Olha ali, cara Olha ali Vou anunciar Pera aí, pera aí Deixa eu passar só a cutscene E aí Just like Bryce Ay, she was my mama too Not for the past 5 years she was, nigga And where the fuck you think you're gonna do What? Get out of my face, I'm going to see Caesar The hell you are, girl You ain't messing with them asses You know we beat this They ain't nothing but a bunch of low� Look, that's not what a penny, what the fuck are you? At least I got princesses Oh, and I guess that makes you an upstanding American Carl, tell him Carl, don't tell me shit, bitch As long as he treat her right Disrespect you, and he dead How the hell are you gonna say that Like it's any business of yours Fuck you, sweet Oh, shit Ass Here we go again Oh, shit, here we go again. Yeah, 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 G! Que merda, hein? Que merda, hein? E aí, galera, sigam o arroba.h.tattooart, hein? O mano manda muito bem nas tatuas, hein? E aí, Rafael? Salve! Agora eu tô te devendo um carregador do notebook. Mais que eu já devo. Salve, Fat Paul! Missãozinha é old, hein? É isso mesmo. Eu vou fazer ela rapidão. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. De bairro. Vai, Ryder. Vai, Ryder. Eita, Priula. Atira na mãe pra ver se fica. Falando em mãe, hoje a sua mãe tá assistindo junto com você? Eita, Priula. Olha o tiro comendo. Você é fora. É, eu devo a alma, fi. Se fosse só o notebook. Quer dizer, o notebook não. O carregador do notebook. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha. Aqui, olha. Atira à vontade aí, trouxa. Nossa, que lag monstro que deu aqui, hein? Oxe! Você não ia hoje? Hoje é sexta-feira. Ela não ia embora hoje? Quer dizer, eu conversei com ela falando que ia viajar. Pequeno, né? Gameplay. Nem sei quem é, mas beleza. Ah, minha frase, moleque. Keep up, motherfucker. Que erro, mano, no gameplay. Não conheço. John Locall não, seu senhor. É isso mesmo. Só de conversinho. É, eu sou por fora, mano. Eu sou bem por fora. Eu não sou de acompanhar YouTube. Nossa, velho. Ó, bati legal aqui nessa porcaria de carro. Não manjo, cara. Não manjo. Sorry. Não manjo, cara. 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 Ó, aí sim, lança, hein? Oxi. É, ela falou que ia... Ela falou que ia... Hoje é noite. Mas ia assistir a live com você antes. Enfim. Depois eu falo com ela. Embarração, moneglinga. Ó, esse LOLzinho ainda vai te matar, hein? Tô te falando, hein? Esse negócio de LOL aí... Eu até desinstalei do meu, mano. Porque tava... Sai da frente, maluco! Tava criando teia de aranha, mano. Não joga esse bagaço aqui? Ele matou faz tempo. É isso mesmo. E aí, Selene? Salve! Oh, my God! É o Rider. É isso mesmo. É o Rider jogando GTA. Ó o Rider aqui, ó. Ó o Rider aqui, ó. Cê não me vence na corrida, mano. Falei que cê não me vence? Que jogo é esse? É... É LOL que eu tô jogando. Rider, nigga! É, mano. Rider versus Rider na bike. É, eu sinto. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse, embassado? Que jogo é esse, embassado? Tá tirando, maluco! Bem isso mesmo, tá embassado. Então, tem um mod aqui, rapaziada, que dá pra colocar o Rider, tipo, como personagem principal. Tipo, mexer na skin do personagem. E aí, eu posso jogar só com o Rider, tá ligado? Só que no caso é o CJ ainda. Só muda a skin. Eu posso fazer isso um dia, tá ligado? E zerar o jogo com o Rider, em vez de o CJ. Aí o Rider, quando morrer, vai ser o Rider matando o Rider. Não sei se vocês entenderam, mas essa é a lógica. Beleza! Aí, em vez de eu salvar, galera, porque eu já tenho um save aqui do Bigsbo, que eu já fiz toda essa palhaçada. Em vez de eu salvar, eu vou dar load, que é praticamente a mesma fita. Só que aí, eu vou fazer load. É, porque no outro save, eu fiz a missão de ambulância. Então, pra não perder tempo nessa live aqui, fazendo missão de ambulância, eu vou dar load. Então, beleza. É isso aí. Bigsbo, que eu ia salvar e ia ficar da mesma forma. Então, é isso.